Oh, Shinji Mikami, maluco! O que é isso? PlayStation 5 permitiu que nós realizássemos nossa visão. Você vai ser... Vai ser possível você ver, ouvir e sentir o charme de Tóquio. O que nós estamos prestes a mostrar pra vocês é o mundo... É a primeira vez o mundo de Ghostwire Tokyo num gameplay. Então, já tá... PlayStation 5, né? PlayStation 5. Por favor, curta. Aproveite. Vamos ver, galera. Ghostwire Tokyo, cara. Que legal. Faz tanto tempo que a gente não ouviu falar, mano. Eu tava ansioso. Foi na Ultimate 3, cara. Vamos ver gameplay, velho. Vamos ver do que se... Olha a cara de Yakuza. Ué? Você vê coisas que os outros não podem ver. Ameaças que os outros também não podem. Sentir. Pode falar mais alto. Que isso? Lutar quando os outros não podem. Lutar quando os outros não podem. Cabe a você salvar Tóquio. Primeira pessoa? Pessoa? Quase que ali um... Não um Deus Ex, um... É um cyberpunk do Tóquio? De Tóquio? Sobrenatural? É. Tô tentando lembrar aquele jogo de primeira pessoa também, que tem uma pegada dessa. Dishonored. Sim. Mas diferente, claro. Que loucura, velho. Parece ser um jogo que tem uma maluquice atrás da outra, né, mano? Ele faz jutsus. É? Em frente. Em Tari. Em Tari, é. O desconhecido. O desconhecido. Olha, devo dizer que não é o que eu esperava do Ghostwire. Mas... Eu esperava que fosse o completamente diferente. Um Resident Evil ali, mas... Não sei ainda o que esperar, mas eu estou muito curioso. Muito curioso. Positivamente. Positivamente.